Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Tá começando mais um vídeo aqui no canal, então se você não é inscrito já vai se inscrevendo aqui embaixo, deixando seu dedão um like pra ajudar na divulgação do canal, o like de vocês é muito importante, me ajuda muito, então não esquece de já deixar o seu joinha aqui pra me ajudar, tá bom? Vou deixar meu Instagram passando aqui embaixo na tela pra casa, se você não me segue, me siga lá que eu sempre estou por lá. E bora lá pra mais um vídeo. Bom, meus amores, como vocês viram aí no vídeo anterior, o último vídeo que eu postei, se você não viu, vou deixar linkado aqui em cima pra você ver, tá bom? O primeiro vídeo que eu postei dando uma faxina aqui em casa, dando uma arrumação, então é isso, gente. Vamos continuar nessa faxina. Não postei tudo num vídeo só, senão ia ficar muito longo, porque praticamente eu limpei a casa inteira, gente, só não o quarto do meu irmão ainda. Mas de resto eu já limpei tudo, a área, tudo, então pro vídeo não ficar tão grande, vamos continuar nesse vídeo aqui, tá bom? Então espero muito que vocês gostem. Bora lá! Bom, meus amores, antes de começar a arrumação, vou mostrar pra vocês mais ou menos como que tá aqui, ó, um monte de louça pra lavar, geladeira desarrumada, mesa toda desorganizada. Então, vou dar uma limpada aqui, dar uma organizada em tudo, gente, que tá precisando. Bora lá! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto